dia bom dia começando o nosso quarto dia quarto dia aqui nas ruas de madrid a gente veio ver o banco da espanha que foi a série la casa de papel mas acho que foi uma enganação que não parece muito bem mas eu vou tentar descobrir aqui pelo que eu tinha visto é não foi mesmo aqui que foi gravado sabe mas eu vim ver e aqui ó estamos aqui atrás tem um lindo monumento e é isso vamos passear e eu mostro para vocês um pouquinho mais olha gente esse aqui é o banco da espanha só que eu não achei super parecido com a série não falaram que só pegaram a fachada daqui foi gravado no estúdio né por uma questão de segurança e tal é isso gente aqui já é o palácio de cibeles o rafa falou também queria ir aqui mas eu pesquisei tão bem que eu não tinha visto a fachada dele mas enfim é isso amei demais essa parte aqui viu gente dentro do palácio de cibeles e a gente tá na fila para comprar o miradouro custa 3 euros para subir lá em cima e eu quero subir então a gente vai comprar e é isso chegamos aqui em cima do palácio de cibeles olha muito lindo olha as montanhas lá no fundo que lindo gente chegamos aqui no arco de alcalá e para nossa grande alegria está em reforma mas eles colocam assim ó um painel na frente para mostrar como é sabe esse painel achei até interessante porque no meio tem os carros tá vendo como se fosse mesmo a visão do lado de lá bem legal até chegamos no parque do retiro que é um parque super grande aqui na frente tem umas carrocinhas ó não obrigado e enfim tem essas carrocinhas assim ó essas bicicletinhas para você fazer isso aí tem que pagar obviamente eu não vou mas enfim bem lindo bem legal aqui vamos conhecer tudo para a gente trazer uns lanche para fazer piquenique aqui gente aqui que nesse matinho tem um cara que fica dando susto nas pessoas muito engraçado vou tentar filmar para vocês verem mas é que depois que ele dá susto daí todo mundo já sabe né daí tem que esperar um tempinho e aí e aí a moça tá passando batom acho que ela vai cair e falar não tá nem vendo olha gente o luíde e um coala gigante ai ai eu tô cansada não chegamos nem na metade do parque ainda e chegamos no lago queria muito andar de barco a gente vai ali ver como funciona olha que legal e aqui tem tanta gente e tem o senhorzinho tocando uma hora depois chegamos aqui no foster hollywood vamos comer uma coisinha antes de andar de barco olha só é bem bonito aqui gente ó tem uma estrela no teto gente nós pedimos essa costela aqui que é a mais famosa daqui né mas tem várias opções olha vejam os preços aí dá um pause mas é mais ou menos isso gente olha o tamanho dessas costelas vem costela e batata adora adora e aqui tem um museu olha reina sofia fica aqui no parque mesmo tá vendo do retiro ele é gigante e depois a gente vai lá no palácio de cristal e para entrar no museu é gratuito chegamos no palácio de cristal aqui tem um palácio de cristal e o palácio de cristal vou entrar lá dentro para fazer umas fotos e tem artistas tocando bem legal e o rafa foi ver o que gente tartarugas né quem assistiu os vlogs da itália sabe que o rafa apaixonado por tartaruga e aqui tem tartaruga tartaruga e aqui tem muitas olha ali tem na água também várias mas ele tem um montinho de tartaruga gente entramos aqui no palácio de cristal e a entrada é gratuita então é bom que daí a gente consegue entrar parece que é uma exposição aqui ó no meio enfim a gente consegue entrar e dar uma voltinha aqui fazer umas fotinhos bonitinhas e seguir caminho dos próximos e voltamos para o lago porque a gente vai tentar andar de barquinho abre agora 3 e 15 agora 10 para 3 a gente vai lá na fila já e é isso tá tocando Harry Potter aqui não tô entendendo nada o que que é isso ah ele tá tocando com garrafas gente pensa numa função para andar de barquinho viu a gente ficou na fila ali abria às 3 e 15 e era 3 horas a gente foi para a fila para ser os primeiros já mas quem tem reserva vai na frente né então o pessoal da reserva foi tudo na frente e nosso horário de barco a gente acabou de comprar o ticket é 6 euros o barco até 4 pessoas pode ir no barco então nosso horário ficou 15 para as 4 então tá demorando um pouquinho entendeu o passeio é 45 minutos e é isso estamos aqui esperando agora a nossa vez já compramos e agora só esperar alguns momentos depois até que enfim tá chegando a nossa hora de andar no barquinho e aí moza e como é que tá gente rapa ela tá remando aqui horrores vai jogar água animina os outros todo mundo e aí para meu filho vai devagar não é assim não e no rem esportivo que não gente olha tô no barquinho com Rafa é uma música de fundo apaixonado olha só Rafael foi feito pra gente e eu só tô indo embora a gente tava pensando porque tá muito quente né e daí fica aqui 45 minutos no sol não ia ser mole não mas agora veio uma nuvenzinha que delícia oi oi gente tô remando aqui o barquinho a missão é só não bater em ninguém o resto pronto agora só de um lado para virar o barco só de um lado e aqui oi 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 e agora os dois juntos oi 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 E agora uma chuvinha para deixar nossa viagem mais interessante a gente tá indo agora no observatório e depois a gente vai no Real Madrid não sei ainda se a gente vai entrar ou não porque no site tá falando que tá em reforma a parte do estádio ali dentro e daí não sei se tem graça mas a gente vai ver. E é isso, vamos tomando uma chuvinha. Gente, viemos até o Jardim Botânico Real mas tem que pagar 6 euros por pessoa e nós não vamos. Porque é isso aí. Aqui tem uma estátua bonita, vou mostrar, pera aí. Ai, nossa, piquei no pé do marido. Olha lá, tem uma estátua aqui, é bem bonitinho, tá vendo? E o Jardim deve ser bonito também, mas pronto. A gente tá preferindo ir lá no estádio do Real Madrid que o Rafa quer ver. E aqui é isso. Pra quem quiser vir, 6 euros por pessoa. Gente, estamos presos. Olha essa chuva. A gente já chegou aqui no estádio, mas não dá pra ir porque tá muita chuva. Vamos esperar passar um pouquinho. Gente, olha a situação do estádio. Assim, horrível, né? E a gente veio correndo e na chuva, tô pingando pra ir na tenda oficial. Também tá fechado, tem que entrar por ali, ó. A gente vai pelo menos na tenda ali, ver como funciona. Eu não sei se vale a pena pagar pra entrar lá, porque também tem reforma lá dentro, sabe? Aí, sei lá, porque aqui fora já tá desanimador. Que eu ia perder meu marido, né? Eu já sabia. Olha as camisas. Estão 90 euros, mais ou menos, cada uma. Ó, gente, esses cachecóis aqui estão 25 euros. A loja tá bem cheia. Olha a boné. Vamos ver os bonés. 25 euros. É, não sei se eu gostei. Enfim, ali é o caixa. Tem muita gente. Tem uma parte lá embaixo também, ó. Mas é pequena, aqui em cima é maior. Achei meu marido, gente. Ele achou uma garrafa aqui, tá? 20 euros. O que que é isso aqui? Ai, meu Deus. É, ah, tá. Ah, legal. E assim está do outro lado, ó. Então não dá pra ver nada. Tá tudo tampado. E essa é a minha situation. A minha situação. Estou toda molhada. E ainda pra ajudar, tava eu esperando na faixa pra atravessar. E passou um carro. E me lavou. Teramão. Ai, gente. Sério. Isso acontece comigo. E agora a gente passou aqui na frente, ó. Do Museu de Cera. Do Cassino. E de repente tem um sapo gigante. Minha nossa. Nós vamos atravessar a rua. Porque tem a biblioteca. E também tem uma escultura ali, ó. A branca. Vocês estão vendo? Acho que não. Mas vou mostrar pra vocês. Que é o centro cultural. Aí é bem bonito aqui. A gente desceu pra conhecer. Olha só. Essa é a cabeça que eu falei pra vocês, ó. Aqui é o teatro. Tá vendo? É o centro cultural. E atrás tem uma bandeira linda e enorme da Espanha. Mas no momento não está ventando. E ela tá murchinha. Quando a gente passou de autocarro pra ir pro estádio, ela tava maravilhosa. Toda pomposa pra cima. Se ela ficar bonita, eu mostro. Mas está assim no momento. E aí aqui, ó. Tem uma trotinete, no caso. Mas tem essa cascata aqui de água, ó. Achei super legal. Muito legal. Aí do outro lado aqui já fica o Museu de Cera. Nossa, olha só. E o cassino. E aqui é a biblioteca. Onde está a bandeira da Espanha já é a biblioteca. E é isso. E chegamos aqui na Biblioteca Nacional. Olha só. É gigante. Sério, gigante. E já tá fechando. Olha ali o segurança fechando as portas. Mas é linda, linda, linda. E agora a gente vai fazer uma coisa que eu queria muito. Porém, não achei que estivesse aqui em Madri. Então, não tava esperando por isso. Quando eu passei na frente, eu apenas surtei. E falei, Rafa, a gente precisa ir lá. Que é no Tim Hortons. É um... Tipo um Starbucks. A concorrência do Starbucks. Só que é do Canadá. E eu sou muito doida pra experimentar as coisas de lá. E eu não sabia que tinha aqui. E daí eu passei na frente. E agora a gente tá indo lá experimentar. E olha só. Pedimos um cafezinho. E também o Banas. Pra experimentar. Bora comer. Gente, nós subimos aqui no último andar do Alcorte Inglês. Pra ver a vista. Que é incrível, por sinal. Tem um vidro que dá um reflexo e dá uma atrapalhadinha. Mas super legal. E aqui tem vários barzinhos, ó. Se você quiser comer. Ali na frente tem muita coisa pra comprar de comida diferente também, sabe? Vale super a pena subir aqui em cima. É no último andar. Acho que é o nono andar do Alcorte Inglês aqui do Calau. Bem legal. Olha que lindo que é o Palácio de Sibeles à noite. E tem alguém bem cansadinha por aqui, né? Eu tô cansadíssima. Mas a gente acabou de sair pra ver o Palácio de Sibeles à noite aceso. Vou mostrar pra vocês agora. E agora a gente tá voltando pra casa pra descansar. A gente tem mais amanhã. Mais amanhã a gente quer ir num outlet que tem aqui em Madrid. E eu tô curiosa pra conhecer. E a cidade a gente já fez tudo, eu acho, que a gente queria fazer. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? E, gente, eu acho que esse vai ser o nosso último vlog da viagem. porque acabamos de entregar o hotel e estamos aqui pra pegar o autocarro pra ir pro carro. Inclusive, eu estou aqui na paragem do ponto de ônibus e tô olhando ali pra ver se ele não vem, pra eu não perder. E a gente vai num outlet de luxo hoje. Eu tô muito empolgada, que eu quero muito conhecer e vou mostrar tudo pra vocês. Estava aqui tentando tirar uma fotinho no ponto do metrô, sabe? Mas é tão difícil porque tem mil pessoas e o ônibus tá chegando, então daqui a pouco eu termino. Já chegamos no carro, estamos a caminho do outlet e a gente tá indo no outlet de Las Rosas Village. Chegamos aos Las Rosas Village, vamos achar um cantinho pra estacionar. Chegamos e a primeira loja que tem ali na frente já é a Burberry. Meu Deus! Tem Under Armour também, como que é? Under Armour. Esses nomes que travam a língua da gente. E olha como que é aqui, gente. É aberto, né? Daí tem as lojinhas assim. Ah, tão lindo! Gente, entrei na loja da Colt e olha só os preços. R$229,00, R$269,00, tá vendo? E tem uma moça fazendo live ali, ó. Mas enfim, tem muitas coisas lindas. R$289,00, olha aqui. E aqui na Burberry tem vários produtos com 30%, mas mesmo assim é bem caro, viu? Essa daqui tá R$515,00. Eu gostei muito dessa. E tem ela no marrom também, ó. Maravilhosa. Porém, R$500,00. Olha que lindo o sapato. Eu amei muito esse aqui. Olha que fofo. E tá por R$1.127,00. Tudo bom. Eu tô passada, chocada! Meu Deus! Jesus! Gente, tô aqui na Chloe já. Tem várias lindas. Mas tá na faixa de R$900,00 cada uma. Gente, entrei na Michael Kors agora, porque na Prada não dá pra filmar. Tinha um monte de segurança barrando a gente. E aqui tá assim os preços, olha. R$189,00, R$159,00, R$200,00, entendeu? Assim, caro também, mas mais acessível, né? Gente, eu quero entrar na Gucci, mas tem uma fila aqui pra esperar. Então tô aqui na fila. E ó, tem várias outras lojas. Eu amei aqui, mas ainda assim eu acho os preços meio caros. Gente, impossível de filmar dentro da Prada e da Gucci. Tem muita segurança. Eles ficam muito em cima de você. E eu fico procurando preço nas bolsas. E eles já vêm e já falam quanto custa. Tipo, que é pra não ficar mexendo muito mesmo, sabe? Enfim. Aí não consegui filmar muito lá dentro. Entrei na Kenzo agora. E tá R$75,00 uma camiseta da Kenzo. E moletom R$270,00, R$310,00. Esse preço mais ou menos. Agora vamos ver em qual acabou entrar. Olha que bonitinho o Smile. Tem vários cantinhos dele por aqui. Rafa já tá lá na frente. Acho que a gente vai passar no Starbucks comer alguma coisa. Olha que bonitinho esse cantinho. E a única coisa que a gente vai comprar aqui nesse Outlet é um café aqui no Starbucks, gente. Porque não deu meu dinheiro pra comprar nada, não. Olha a vista aqui do café, gente. Das montanhas. A coisa mais linda do mundo. Enfim. Vamos pegar um café ali no Starbucks. Que é o que a gente pode comprar, né? Eu vi em crente que eu ia sair com uma bolsa de luxo achando que custava uns 300 euros. Aí custa 900. É complicado. Ai, tem uma coisa ali. Um letreiro. Olha. Que legal. Tá escrito Love. Ai, tão fofo. Prontinho. Prontinho. Comidinhas escolhidas. E agora vamos comer. Gente, vocês não vão acreditar. Achamos outro Outlet a 5 minutos de carro daquele que a gente tava. Também é a La Rosas, mas aqui chama The Style Outlet. Vou mostrar pra vocês. Tô muito ansiosa. Aqui não tem Gucci pra dessas coisas, eu acho. Mas tem Nike, tem The North Face, tem Adidas. Outras lojas também que são legais. Olha esse Outlet aqui, ó. The Style Outlet. Parece ser maior e fechado, tá vendo? O outro que a gente veio é lá embaixo. E é aberto, como eu mostrei pra vocês. Olha como é esse aqui, ó. É todo fechado e tem as lojas, tá vendo? Aí vamos ver se eu acho alguma coisa, se eu gosto de alguma loja. Rafael tá ali me esperando já. Olha gente, tem uma parte que é meio teto de vidro assim, sabe? Fica bem bonito, ó. E a nossa viagem está chegando ao fim. Paramos agora aqui num posto pra abastecer e seguir caminho de casa. Eu queria muito parar em Salamanca pra gente dar uma volta e conhecer. Mas já são 4 horas da tarde. A gente ia chegar lá à noite. E o Rafa tá com muita alergia por conta do Outlet. Porque sai no sol, entra no ar-condicionado, sai no sol, entra no ar-condicionado. E daí dá alergia nele. Então ele já não tá muito bonzinho. A gente também tá cansadíssimo da viagem. É... Foram dias bem cansativos. Foram deliciosos. A gente aproveitou muito. Mas a gente anda demais, né? Pra conhecer tudo que dá. Então a gente acaba ficando mais cansado mesmo. Então a gente tá indo pra casa. Mas eu ainda não vou despedir de vocês. Porque vai que no caminho acontece alguma coisa. E aí eu mostro pra vocês. Não comprei nada nos Outlets. É... Eu queria muito ter comprado uma bolsa pra mim. É... O Rafa lá atrás, né? Eu queria muito ter comprado uma bolsa de luxo pra mim. Porque eu queria muito... É... Me presentear. Porque eu vou fazer 30 anos esse ano. Então por isso que eu queria comprar. E por isso que eu queria tanto ir nesse Outlet de luxo. Porque daí... Outlet a gente paga mais barato. Mas... Eu tava pensando em gastar uns 500 euros aí no máximo. E as bolsas mais baratas que eu gostei. E que eu queria comprar. Tava 900, 950. Daí eu achei bem caro. Então acabei não comprando. Nesse segundo Outlet. Um Outlet mais... De marcas normais assim. Sabe? É... Tem Adidas. Tem Nike. Tem... Parfois. Tem Kiko. E... A gente viu várias coisas lá. Com preço até que ok. Bem bom. Porém... A gente não gostou tanto. Então... Acabei não comprando. Porque não quero gastar. Só por... Gastar, entendeu? Queria comprar uma coisa que eu gostasse muito. Eu gostei muito de um conjunto da Puma. Mas quando eu experimentei não gostei no corpo. Então acabei não trazendo. E a gente não comprou nada nos Outlets. Eu só tomei mesmo Starbucks aí. Que eu mostrei pra vocês. E é isso. Agora a gente vai pegar Rumo Casa. A gente tinha alguns lanchinhos aqui. Que a gente comprou no mercado. É... Da última vez que eu fui. E que sobrou. Que a gente não comeu. Então a gente vai comer agora. Uns lanchinhos. Tem pipoca. Tem batata. Tem um monte de coisa aqui. Então por isso que a gente não vai parar em lado nenhum dessa vez. Mas é isso. E daqui a pouco eu volto pra dar um beijo em vocês. Quem sabe a gente faz alguma coisa no caminho. Né? Veremos. Tchau. 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 E olha só quem apareceu de novo. Gente, no meio do caminho decidimos fazer uma parada super rápida aqui em Salamanca, só para dar uma vista de olhos, como diz em Portugal. E é isso, paramos o carro talvez no início da cidade e agora aqui não tem sinal. E agora vamos dar uma voltinha aqui, ir na Plaza Maiora e depois voltar para casa. Vou mostrar para vocês. Chegamos aqui no evento São Esteban, olha que grande, enorme e bem bonito. Gente, olha que lindo que é aqui, umas ruazinhas, tipo Portugal. Gente, olha que lindo, uma ruinha com as lojas, ali tem o sino e para cá tem mais rua. A gente veio ali de baixo, olha. E aqui em cima já é aquela igreja que eu estava mostrando para vocês. Espera aí que tem um carro que vai me passar. Não, eu passo primeiro. Uma fontezinha. Olha, muito legal. Olha que legal, gente, um monte de concha na parede. Aqui é a Biblioteca Pública. E agora a gente vai na Casa de Las Conchas. Acho que é mais para frente. Você vai para um canto que você não pesquisa, aí você fala merda, né? Porque a Casa de Las Conchas, eu acabei de mostrar para vocês um monte de concha e falei, vou procurar a Casa de Las Conchas. Era ali, né, gente? Mas tudo bem, agora a gente está seguindo até a Plaza Maior para olhar tudo. Volto pelo outro lado e vamos embora. E encontramos esse palácio aqui no meio do caminho. Gente, eu não vou saber da informação nenhuma para vocês de quanto custa, até que horas fica aberto. Porque é só uma passada rápida mesmo, mas depois eu venho outro dia com mais calma, só para a Salamanca e mostro tudo com mais calma também. E agora já estamos chegando na Plaza Maior. Gente, olha que lindo aqui. Bem bonito, grande. Lembra a Plaza da Espanha, ali em Madrid, e também lembra a de Veneza, que também tem uma praça assim. Bem bonito mesmo. E eu não posso perder a oportunidade de ir no Mercadona toda vez que eu encontro. Na verdade, esse aqui eu coloquei mesmo na rota para comprar um sorvetinho de coco, umas coisinhas que eu gosto, para a gente comer, entendeu? E é isso. Feliz. A gente estava subindo para conhecer a Catedral Salamanca, aí no caminho, essa universidade lindíssima de filosofia ali do lado, e do outro lado está marcando que é colégio de Anaia, sei lá. Gente, eu tenho que colocar até na câmera 05 para conseguir mostrar o tamanho disso aqui para vocês. Porque é muito grande. Meu Deus. Eu vou ali na frente. Nossa, não esperava tudo isso. É lindo. Olha que linda. Muitos detalhes. E tem uma porta incrível. Olha o céu, peraí. Olha. Lindíssima. Lindíssima. Oi, gente. Agora eu estou tentando lavar o vidro para mostrar para vocês. Esse céu que está maravilhoso vai não estar rolando, não. Ai, minha nota. Está muito feio. Esse vidro está muito sujo. Mas o céu... Olha, agora... Está quase perfeito, hein, amor. Mas esse céu está muito lindo. Aí, gente, a fronteira, ó. Portugal. Só essa placa mesmo. Tudo bom. Assista-Nomini, a topa alright. É muitoильTE recovery. Ten pra面 dos seus direitos. Não tem ser perfeito. Não tem um risco. Não tem um risco.